Bom pessoal, bem-vindo ao canal, hoje eu vou falar da minha hot stamp que acabou de chegar e vamos desembalar ela comigo, vamos ver como é que é esse equipamento aqui, bora, bora lá! Vou pegar ela aqui, é bem pesada por sinal, bem pesada. Então pessoal, vamos colocar ela aqui na mesa para a gente ver como é que é esse equipamento. Ela é bem pesada por sinal. Vamos conferir? E aí K Vamos lá. E pessoal, eu vou tentar tirar essa caixa aqui, né, ficar só com ela, para poder mostrar para vocês. Como é que eu vou fazer isso, eu não sei. Ela é bem pesada, pessoal. Ela é bem pesada. Tem algo aqui, deixa eu ver o que é esse daqui, para poder... Veio esse termômetro digital. Veio esse termômetro digital. Veio um pacote de folhas de transfer. Imagino que esse aqui seja adaptador para caneta. É isso mesmo, pessoal. Esse aqui é um adaptador para a gente fazer o transfer em caneta. E aqui é uma prensa bem grande, viu, pessoal? Rapaz, é uma prensa grande mesmo. Não sei se a gente consegue tirar. Eu estou tendo dificuldade para tirar esse... Deixa eu abrir mais aqui a caixa. Já está aberta mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, eu pesquisei bastante antes da caixa da prensa, vi alguns vídeos dela e gostei muito. Essa aqui é a versão 110, eu comprei. Assim ela está mais fácil para desembalar, tirar esse papelão aqui. Eita, na esquina. Que máquina pesada, nossa. Uma máquina muito pesada. Muito não, é bastante. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom pessoal, essa aqui é a Hot Stamp. Amanhã, uma prensa giro, né? Muito robusta. Gostei muito da estrutura. Essa aqui é a versão 110 que eu pedi, mas ela tem a versão 220. Ela tem esse sistema de alavanca que facilita bastante. Essa aqui é a parte do aquecimento dela, o rolo. A informação que foi passada sempre que você acabar de fazer o trabalho, você deve deixar dessa forma, né? Para poder esfriar o rolo, para não danificar o rolo. Inclusive, tem até uma etiqueta e advertência, ó. Ao desligar, levante a tampa da resistência. Bom pessoal, é isso aí. Vamos botar ela lá para trabalhar e já venha com os próximos vídeos dela em funcionamento, beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe aquele like. Até mais! Tchau, tchau.